Os trabalhos de resgate começaram por volta das 10 horas da noite de domingo. Homens do Corpo de Bombeiros de Tubarão e Braço do Norte trabalharam até as 3 horas da manhã na operação. Como o rio estava 2 metros acima do normal e a correnteza muito forte, não tiveram êxito em achar o veículo. No momento do acidente, estavam no carro 3 pessoas, entre elas um bebê de 8 meses. A família, que mora em Bom Jesus, na cidade de Armazém, estaria saindo da localidade de São Luís e indo para casa. O motorista, ao perder o controle, caiu com o carro dentro do rio. Ele e a mãe do bebê de apenas 17 anos conseguiram sair pela janela do veículo, mas não puderam resgatar a criança. Ela pegou a roupinha do bebê, mas não conseguiu. A minha nora quebrou o vidro e saiu. Mas a porta do motorista, que era do meu guri, que estava dirigindo, estava aberta, ele conseguiu sair. E a minha nora saiu pelo rio abaixo, aí o meu guri viu e foi lá e defendeu ela, mas ela estava quase morta também. Pela manhã, os bombeiros retornaram ao local e dessa vez acharam o veículo, que estava totalmente destruído. O Ford Ka tinha os vidros quebrados por causa da forte colisão. O corpo do bebê ainda estava preso dentro do carro. Este soldado e mergulhador do corpo de bombeiros participou da operação e foi ele quem achou a criança. A gente não sabia que a vítima estaria dentro do carro. Olha, ele estava trancado dentro do carro, ele estava trancado ainda. Não sei dizer para vocês onde ele estava trancado, se era em uma cadeirinha, se era no banco, porque não tinha visibilidade. Foi para essa operação sabendo que seria um bebê, a vítima. Então, ele vai se preparando psicologicamente, para evitar o choque e tal, aquele negócio todo. A ponte onde o acidente aconteceu já tirou a vida de outra pessoa há menos de três meses. Seu Arlindo, que mora perto do local, diz que a passagem é perigosa. E já viu diversos carros saírem do trilho e perderem o controle. O que eu vi mesmo foi o de ontem, que eu cheguei logo em seguida, o carro tinha caído ali. E o pastor, lá de São Bonifácio, que vinha de lá para cá, saiu fora do trilho lá, tentou subir. O carro não subiu, porque esse trilho é meio alto. E o carro veio derrubando essa lateral da ponte e caiu aqui. Depois que esse trilho está assim alto, o que está acontecendo é isso? Quem trafega pela ponte todos os dias está indignado com a situação e diz que providências urgentes devem ser tomadas. E ela tem tendência sempre de escapar fora dos trilhos, né? Eu acho que foi mal feita, né? Cair não, não chegamos a cair, mas escorregar aconteceu bastante. Não tem proteção nenhuma na beirada. Vocês vejam, tudo madeirinha fininha, tudo coisinha que bater ali, uma criança esbarrar, cai para baixo. Então, o exigarro-vergonha faz uma proteção certa, porque qualquer deslizadinha que dá aí na roda, o cara cai para baixo. Segundo o secretário de obras de São Martinho, o local é responsabilidade do Estado. Por ser muito antiga, a ponte já passou por algumas reformas. A última foi no início deste ano. O de IFA, quando fez a reforma aqui, botou os trilhos muito altos. Então, o carro que sai fora do trilho, ele não volta mais. E quando volta, volta com tudo e desce a ponte. Infelizmente, nós já tivemos duas mortes aqui. Agora, a prefeitura está colocando madeiras para que o nível não fique tão alto. Lombadas também serão feitas para que os motoristas passem mais devagar pelo local. Infelizmente, tem que fazer. Para o povo respeitar, diminuir a velocidade.